Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando diretamente de Orlando, Flórida, pra mais um vídeo perguntas, onde você manda sua pergunta pra mim via WhatsApp, via videozinho, e eu respondo aqui, ao vivo, e a Cores tentando ajudar você. Então vamos à pergunta de hoje. Olá menino feio, tudo certo? Aqui em Fala é Bruno, de Santa Catarina, e a minha dúvida é a seguinte, eu tenho dupla cidadania italiana, e eu gostaria de saber a tua opinião sobre o que valeria mais a pena eu ir pelo oesta, ou ter o direito de permanecer três meses nos Estados Unidos, ou ir com o visto de turista no meu passaporte brasileiro, com o direito de permanecer seis meses nos Estados Unidos. E aí, outra dúvida, caso eu conseguir ir pelo oesta, eu consigo tirar um visto de turista estando aí nos Estados Unidos, pra poder permanecer mais seis meses aí, essa seria a minha dúvida. Valeu Paulo, obrigado, dá um abraço. Fala, Bruno! Muito boa a sua pergunta. Bem fácil de responder. Esta passear 90 dias. Você já tem o passaporte italiano, você vai no computador, pega a autorização, você pode entrar aqui pra turistar 90 dias depois você é obrigado a voltar. Qual que é a diferença? Você não pode mudar de status aqui dentro dos Estados Unidos. A não ser casar. Eu acho que a única coisa que você pode é casar, se você for solteiro. Visto de turista no passaporte brasileiro. Bom que você pode turistar aqui dentro dos Estados Unidos por 180 dias, por seis meses. 2018, isso aí. Por seis meses. E, se você perguntou se pode colocar o visto de turista no oeste, a resposta é sim. Aqui dentro dos Estados Unidos, a resposta é não. Você não vai pedir um visto de turista estando dentro dos Estados Unidos, sem um visto de turista no seu passaporte. Mas, se você não estiver dentro dos Estados Unidos, você pode ir em qualquer consulado americano do país que você mora e pedir o visto de turista no teu passaporte. É italiano, sem problema nenhum. Aí você vai ter seis meses, da mesma forma se você pedir com um visto de turista no passaporte brasileiro. Mas você não pode pedir visto de turista estando dentro dos Estados Unidos e sem ter um visto de turista. Porque, senão, você podia pedir uma extensão de visto. Se você já tivesse um visto de turista, você precisasse ficar mais seis meses. Mas, como você não tem, não tem como pedir aqui dentro. Lembrando que eu não sou advogado. Respondo baseado aqui em conhecimento adquirido durante todos esses anos morando aqui, conversando com advogados e outras pessoas. Valeu? Beijo! Fiquem com Deus! Mete aquele dedão no like! Manda sua pergunta via videozinho! E a gente vai se falando! Tchau, tchau!